Pagamento pendente na Shopee, comprei na Shopee, paguei o boleto e está constando o pagamento pendente. Vamos lá para a primeira coisa de tudo, mais importante, você pagou por onde? Você pagou na loteria? Final de ano costuma atrasar aí muito os seus pagamentos se for na lotérica. Se for na loteria, se for na lotérica, enfim, cada um usa o nome, mas tudo a mesma coisa. Você pagou por um aplicativo? Pagou pelo PicPay? PicPay te informou que foi pago? Ok, o dinheiro não chegou ainda para a Shopee. Ele pode ter te mandado um e-mail no mesmo instante, você pagou, mas o dinheiro não chegou para a Shopee, tá? Outra coisa, dias úteis, sabe contar dias úteis? Dias úteis é segunda, terça, quarta, quinta e sexta. O dia que você efetua o pagamento pode ser uma segunda, pode ser uma terça, pode ser o raio do dia que for, tá? Mas aquele dia que você efetua o pagamento, você evita de contar ele, você conta a partir do dia seguinte. Agora, se fez o pagamento no sábado ou no domingo, você não vai contar nenhum deles, porque eles não são dias úteis. Então, aí sim, você pode pegar e começar a contar a partir de uma terça, mais ou menos, tá ok? Então, sábado e domingo não é dia útil. Feriado, municipal, estadual e federal não é dia útil. No caso, feriado nacional, eu falo federal, mas algumas pessoas não sabem o que é um federal. Federal é o nacional, aquele feriado que é do país inteiro. Não é contado como dia útil. Então, se pagou no feriado, você vai começar a contar após esse feriado aí. Tipo assim, o feriado caiu numa segunda-feira. Você começa a contar numa quarta o boleto ali, tá ok? E boleto bancário são até cinco dias úteis para esse boleto ser identificado. Não precisa você ficar naquela preocupação que você tomou um calhote, tomou prejuízo. Se você comprou pelo mercado pago sozinho, alguém te mandando um link pelo WhatsApp, perdeu o dinheiro. Agora, caso contrário, meu amigo, não. Você não perdeu o dinheiro. Você comprou dentro da Shopee, tá? Você não saiu da Shopee e não foi falar com o vendedor. Você não conversa com o vendedor. Você conversa com a central da Shopee, tá ok? Mas está dentro do prazo. Afinal de ano realmente demora. Pode demorar ser compensado. O prazo médio de um boleto bancário são cinco dias úteis para ele ser compensado. Mesmo que você pague ele no dia do vencimento. São até cinco dias úteis para ser compensado. Você que não sabia disso agora, você sabe. Então, se você está com o boleto lá pendente e está assistindo esse vídeo inteiro, você já está mais calmo, está mais tranquilo que você sabe que o seu boleto vai ser compensado. E mesmo que o boleto seja compensado e não pague aquele produto por algum motivo lá estranho que aconteça, o que vai acontecer é o seguinte. Calma, querido. Tudo bem. Eu vou pôr você no chão. Calma. O que vai acontecer é o seguinte. O Shopee vai devolver o seu dinheiro. É só você prestar atenção no e-mail que você cadastrou lá. Eles vão te mandar um e-mail, tá? Vão mandar um e-mail para você aí falando que vão fazer devolução do seu dinheiro. E você vai clicar no e-mail e vai ir lá e vai colocar seus dados bancados para receber os fomos. Você tem o dia de volta, tá ok? Aqui foi Rafael Andrade. Peço que você se inscreva no canal, ative o sininho e marque a receber todas as notificações. Deixe aquele seu super like, aquele joinha que ajude mais o canal. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas ficarem informadas, pois está faltando bastante informação. Já deixei muita informação e tem muita gente aí que ainda está com dúvida. Fiquem todos com Deus e fui!